Notícia urgente para o Brasil, envolvendo o Ula, o que vai usar a faixa, que usa barba, e envolvendo também o Sonaro, envolvendo também o Bispo Edi Macedo, envolvendo também Satanás e envolvendo também o perdão, a palavra de Deus. Eu acredito que muitos de vocês sabem do que se trata a temática desse conteúdo. Agora, esses dias, está viralizando nas redes sociais uma fala do Bispo Edi Macedo. Ele, falando a respeito do que aconteceu agora no Brasil e está acontecendo, não tem como fugir desses assuntos, porque onde você for agora, em qualquer plataforma, é esse assunto. Os noticiários, os telejornais. Alguém pode dizer assim, você está falando muito sobre isso, mas é geral, é em todos os lugares, gente. Tá bom? Então, vou trazer aqui minha opinião, o que eu acho. Não quero dizer que eu estou certo, é o que eu acho. Então, Edi Macedo falou, estava falando sobre o perdão, ele dizendo que estava falando na sua igreja sobre o perdão, e uma das pessoas que estavam lá, no culto, nos Estados Unidos, ela gritou em alto e bom som, Uh, lá, eu te perdoo pelo que você fez, lá no meu país, Brasil, te perdoo por tudo. E aí o Edi Macedo continuou contando que a gente deve perdoar quem nos tem ofendido, certo? Aí o que acontece? Essa mensagem está sendo interpretada de N maneiras, de várias formas. Surgiram outros vídeos, supostos vídeos do Bispo Edi Macedo, tipo, pedindo desculpas para o, você sabe, né? Lá, o lá, que usa barba. Pedindo desculpas para ele. O suposto vídeo, Grace Hoffman, acredito que o nome dele é essa, Grace Hoffman, vocês conhecem, né? Quem é a Grace Hoffman? Se pronunciou em uma entrevista e disse, mandou um recado assim, direto. Não foi uma indireta, foi direto, para o Bispo Edi Macedo. Pode ficar com o seu perdão, com suas desculpas. Tipo assim, eu representando aqui, pessoal, não, não queremos não, a tua desculpa não, o teu perdão não. Pode ficar com o seu perdão para você. Edi Macedo, o Bispo Edi Macedo, volta mais uma vez, em mais uma live, que diz, estão dizendo que eu pedi desculpas para o que usa barba, o lá, o ula, mas eu não tenho o que me desculpar com ele, eu não tenho o que, eu não pedi desculpas a ele. Tipo assim, não foi verdade isso que estão falando. Eu não estou pedindo desculpas, nem vou pedir, por quê? Porque ele nunca me fez mal. Tenho nada contra ele. Eu não tenho nada contra ele. Ele já me prometeu. Ou melhor, eu já fui atrás dele duas vezes. Eu fui atrás dele e ele me negou duas vezes. Ele é quem me deve. Ele me procurou na igreja. Quando ele estava com aquele problema aqui, na garganta, tinha passado por várias mãos de médico e me procurou na garganta. Até eu coloquei as mãos na garganta dele. Orei a Deus e Deus curou. Ele que me deve. Na verdade, ele disse, ele me deve a Deus e não a mim. Mas eu não preciso dele. Não preciso dele. Ele não me prometeu nada, nunca me deu nada. Nem ele e nem o outro que não usa barba. O outro que não usa barba. Nem o A e nem o B prometeu nada a nenhum dos dois. Aí veja só o que está acontecendo. Eu vi, eu vi, não foi o que eu ouvi de alguém dizer não. Eu vi, irmãos, olha só. O que o diabo está fazendo e a igreja precisa vigiar. Os irmãos, eu sei que vocês são orientados pelos seus líderes, mas receba aqui em nome do Senhor. Olha só o que o diabo está fazendo, o que o diabo está programando, está executando para esfriar a igreja, para inverter os valores. Eu vi, irmãos, idôneos na fé, que aparentemente têm muita sabedoria, mas depois a gente fica assim, pensando, será que eles realmente têm sabedoria? Vi, irmãos, dizer assim, perdoar o lá, o que usa barba para perdoar, nunca nas galáxias, nunca que eu perdoaria. Mesmo a Bíblia dizendo que é 70 vezes 7, mas eu não vou perdoar. Porque é mesmo que está perdoando Satanás, o diabo. Eu ouvi. Não vou dizer quem é, mas vocês procurem aí, que vocês vão encontrar. Aí venha lá, venha cá. Venha lá e venha cá. Escutem só uma coisa. Qual é o papel do verdadeiro cristão diante de toda essa situação? É liberar o perdão. Uma coisa é quem fez pagar as consequências. Perdoar é uma coisa. Você não vai... A gente não perdoa quando a gente está sentindo o desejo do coração de perdoar. A gente perdoa porque é uma necessidade liberar o perdão. Porque muitas vezes nós somos hipócritas. Quando nós oramos a Deus e dizemos, Pai, nós que estás no céu, perdoai os nossos pecados. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para recebermos o perdão de Deus, nós temos que perdoar. Certo? Agora sim. Perdoar pessoas... Questões pessoais é uma coisa. Agora, isentar cada um da sua culpa, das suas consequências, é outra culpa. Não significa dizer que você perdoando alguém, você está concordando que essa pessoa não deva pagar as consequências pelos seus atos, se ela tiver cometido, se ela for culpada ou não. A Bíblia diz que bom é estarmos nas mãos de Deus. Mas a horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Quando ele está irado, gente. Cair nas mãos de Deus é algo... Quando Davi pecou, Salmo 51, ele disse, Eu prefiro cair nas suas mãos do que nas mãos dos homens. Porque eu sei que tu és o rei das misericórdias. E os homens não têm misericórdia. Então, eu quero dizer uma coisa, gente. que se nós formos pregar a inimizade, a falta de perdão, você está percebendo... Atenção, vocês estão percebendo que tem muito crente, muito evangélico, eu sou evangélico, mas tem muito evangélico pregando totalmente contra aquilo que Jesus ensinou. Jesus disse... Pedro disse, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão por dia, Senhor? Aí Jesus disse a Pedro... Pedro disse, sete vezes está bom? Jesus disse, não. Setenta vezes sete. Dá 490 por dia. Jesus estava dizendo, você tem que perdoar quantas vezes se fizer necessário. Tem pecados que nós perdoamos que não tem tantas consequências, mas tem outras coisas que são mais graves. Certo? Então, você perdoar a pessoa é quando ela lhe ofende. Mas você ser contra a ideologia, aos princípios daquela pessoa, as imposições que ela tem para instalar, para repassar, as ideias dela, é outra coisa totalmente diferente. Você ser... Eu perdoo. Quando alguém me ofende, eu perdoo. Tem gente que diz, ah, mas perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é não levar mais... Não ir mais atrás de quem lhe ofendeu. Fica aquela cicatriz para sempre. No home, a gente fica. Só que você não vai mais levar em conta, em consideração. Mas fica aquela marca. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês. O Edir Macedo está errado ao dizer que a gente deve perdoar a quem os tem ofendido, independente que seja A, B, C, D ou E? Na minha opinião, ele não está errado. E para as pessoas que dizem assim, eu não perdoo o U lá. Não perdoo. É um direito seu. Só você pode perdoar. Quem lhe tem ofendido, Deus lhe perdoa se você perdoar. Se você não perdoar o seu próximo, agora a consequência tem que pagar. Está entendendo? Tipo assim, uma pessoa roubou um perfume meu. Roubou um perfume meu. Eu sei quem foi. Uma pessoa roubou um dinheiro meu também. Eu sei quem foi. Eu perdoei. Mas nunca mais eu deixei ela ficar perto do meu perfume e ela ficar perto do meu dinheiro. Porque eu sei que se ficar, leva de novo o dinheiro. Pegou a visão? Você perdoa quem lhe fez mal. Mas se você sabe que aquela pessoa é tal, 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 você cai na outra se você quiser. Mas nós não podemos negar o perdão de Deus. A quem quer que seja. Pelo que a pessoa fez ou deixou de fazer. A gente tem que liberar o perdão de Deus. Então, a Grace Hoffman disse assim, eu não quero as suas desculpas. Fico para lá com o seu perdão. E o bispo disse, eu não pedi perdão não. Eu não pedi perdão a ele, eu não pedi. Porque ele não fez nada contra mim. Eu sou contra um bocado de coisa que ele pensa. As ideologias dele. Mas eu não pedi perdão. Essa mensagem poderia ficar só ali fora nos bastidores, mas viralizou nas redes sociais. Entra dentro da igreja e tem muito crente que pegou essa mensagem para si e não perdoa ninguém. Que não perdoa. Endureceu o pescoço e não perdoa. Meu irmão, os homens, a lei, a justiça, o supremo, as autoridades que façam o papel deles e nós fazemos o nosso. Qual é? Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, perdoar quem nos tem ofendido, tocar o barco para frente, orar para que as coisas deem certo, para que Deus abra o entendimento de todos nós, dê saúde às famílias, emprego, oportunidade para os jovens se profissionalizarem, crescerem. Nós temos que orar pela nossa nação, estamos todos no mesmo barco. É verdade que nem tudo aconteceu como eu queria, como você queria talvez, mas para alguém vai dizer assim, mas eu queria que acontecesse e aconteceu e Deus me ouviu, ouviu mesmo. Ouviu mesmo. E ouviu aquele também que queria que fosse o contrário, ouviu também. E permaneceu o que? A vontade permissiva de Deus. Infelizmente, ou felizmente. Felizmente ou infelizmente. Não é infelizmente não. Eu volto aqui atrás. É felizmente que sempre prevalece a vontade de Deus. independente dos nossos desejos, da nossa vontade. O que acontece é que muitos de nós estávamos acomodados. Acomodados. E está acontecendo coisas e vão acontecer e vão continuar acontecendo coisas para que a gente glorifique mais a Deus e esqueça mais dos homens. Porque nessa época muita gente se afastou de Deus. Inverteram as ordens, as situações. Veneraram muitos os homens e esqueceram muitos e esqueceram de Deus. Não a igreja verdadeira. Tanto A como B. Não foi só fulano. Não, foi fulano e foi cigano. Tanto A como B. Mas a igreja de Jesus, ela é santa e imaculada. Muitos não se dobraram. Muitos não se contaminaram. Muitos não misturaram o santo com o profano. Muitos. Eu fico triste quando vejo dizendo assim. Os pastores, vocês evangelhos, são todos assim e assado. Não são todos. Não, senhor. Não, são todos. Não, senhor. Foram muitos, mas não foram todos, não. Tem o remanescente. Tem o povo que está de pé. Então, termino dizendo. Devemos perdoar qualquer tipo de ofensa, qualquer situação. Mas cada um vai pagar. O A paga as suas consequências. Você sabe que paga. E vai continuar pagando. O B também paga as suas consequências. Vai pagar também. Eu pago as minhas consequências. Você também. Você paga as suas consequências e vai continuar pagando. Só que você tem que me perdoar. Eu tenho que lhe perdoar. O A perdoa o B. O B perdoa o C. Porque o caminho do céu só tem uma porta. E só vai quem tiver arrependido e quem perdoar o seu próximo. Essa que é a verdade. Viu? Forte abraço no seu coração. Eu sou o Sato Araújo. Aqui da TV Paraú.